Ele é o Volkswagen com o maior número de acessórios disponíveis. Ele é o Taos. E pra quem o carro também é um pouco escritório, o Taos tá preparado pro trabalho, pro seu dia fluir. Tem um monte de redes organizadoras que deixam a vida bem mais prática. Precisa de uma roupa extra no carro? O Kabit tá aqui pra te ajudar. E essa bolsa organizadora? Vai me dizer que não é disso que você precisa pra deixar o interior do seu carro com tudo no lugar? Porque com o Taos é assim. Sempre tem um acessório ideal que combina com você. Viva tudo o que você pode com o Taos. Acessórios sob medida pra sua vida. Volkswagen Viva tudo o que você pode com o Taos é assim.